A CIDADE NO BRASIL Ô Gisele, qual que é o seu problema, hein? O que que tá te incomodando, cara? Eu não aguento mais. Eu quero atenção. Por que que você não aguenta? Você não conversa comigo. Você não me dá atenção. Você só quer saber do seu trabalho. Eu não aguento mais. Mas a minha vida é essa. Você me conhece desse jeito. Tá incomodada? Tá incomodada? Sai! Calma. Nunca falarei um negócio desse pra mim. Quando as coisas têm que acontecer, elas simplesmente acontecem. O amor, o amor não se acaba. O amor se transforma. Fica dentro da alma. Por amor, o amor se perdoa. Se é por essa pessoa. Não tem erro nem falha. Contigo sou mais forte porque ao teu lado eu posso me levantar. Pode ver nos meus olhos que nunca vou te deixar, baby. Com a mão no peito, amor, meu coração me fez cantar. Fiz essa canção pra te perguntar. Amor, casa comigo. Amor, casa comigo. Depois de tanto tempo que estamos juntos é o destino. Amor, casa comigo. Amor, casa comigo. Eu sou o que orienta e ilumina o nosso caminho. Quero estar contigo. Ouve o meu pedido. Amor, casa comigo. Quer casar comigo? Me vejo toda vida contigo. Serei seu marido, amante e melhor amigo. É que viver sem ela não tem sentido sempre na minha mente. Primeira dama e eu sou seu presidente. Eu nunca vi meu coração tão contente. Vem aqui, me abraça e me sente sempre na minha mente. Primeira dama e eu sou seu presidente. Eu nunca vi meu coração tão contente. Vem aqui, me abraça e me sente. Amor, casa comigo. Quer casar comigo? Amor, casa comigo. Quer casar comigo? Depois de tanto tempo que estamos juntos é o destino. Amor, casa comigo. Quer casar comigo? Quer casar comigo? Quer casar comigo? Quer casar comigo? Eu sou o que orienta e ilumina o nosso caminho. Quero estar contigo. Ouve o meu pedido. Cal? Cal, onde você vai? Você não ia falar nada comigo? Você tá falando sério? Onde você vai? Eu não consegui, Gi. Eu tenho que ir. Conseguir o quê? Porque aqui no Brasil não dá. Porque aqui não dá. A música acabou. Não dá pra mim. Você não pode fazer isso pra gente? Eu vou fazer. Eu não posso. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que fazer isso. Desculpa. 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 Cal, calma do busto! Calma do busto! Calma do busto! Amor casar comigo! Amor casar comigo! E é tudo nosso, bebê Contigo sou mais forte Porque ao teu lado eu posso me levantar Pode ver nos meus olhos Que nunca vou te deixar, baby Com a mão no peito, amor O meu coração me fez cantar Fiz essa canção pra te perguntar Amor, casa comigo Amor, casa comigo Depois de tanto tempo Se estamos juntos é o destino Amor, casa comigo Amor, casa comigo É o sol que orienta e ilumina o nosso caminho Quero estar contigo Ouve o meu pedido Amor, casa comigo O amor, o amor não se acaba O amor se transforma Fica dentro da alma Por amor, por amor se perdoa Se é por essa pessoa Não tem erro nem falha Contigo sou mais forte Porque ao teu lado eu posso me levantar Pode ver nos meus olhos Que nunca vou te deixar, baby Com a mão no peito, amor O meu coração me fez cantar Fiz essa canção pra te perguntar Amor, casa comigo Amor, casa comigo Amor, casa comigo Amor, casa comigo Depois de tanto tempo Se estamos juntos é o destino Amor, casa comigo Amor, casa comigo Eu o sol que orienta e ilumina o nosso caminho Quero estar contigo Ouve o meu pedido Amor, casa comigo